Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde a todas. Eu sou o Eduardo, sou médico de família e comunidade, diretor secretário da Associação Brasileira de Educação Médica. Estamos em mais um episódio do 15 Minutos para Educação Médica. E hoje nós temos como uma ilustríssima convidada a professora Luciana Brandão Carreira, que é psiquiatra, psicanalista e uma escritora com oito livros já publicados. Ela nasceu em Belém do Pará, no norte do Brasil, e que está morando hoje lá, porque eu sei que ela já morou e já passou por vários lugares do país e fora do Brasil. Ela é doutora em psicanálise na Universidade do Rio de Janeiro, fez pós-doutorado na França, na Universidade de Paris, na área de psicanálise, literatura e antropologia. E é pós-doutorada em estudos literários em Portugal. Atualmente professora da Universidade do Estado do Pará, a UEPA, e preceptora e professora do mestrado do Centro do Ensino Superior do Pará, SESUPA. Luciana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Em nome da Bem, queria agradecer. Vai ser um ótimo, vai ser um prazer estar com você, discutindo hoje, falando hoje sobre a arte na formação. Bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Você já esteve aqui com a gente, doente por bem. Bem, já vou passar a palavra para ti e vou logo perguntar alguma coisa bem provocativa. Como que a arte vem influenciando a educação médica e como que tu percebes que a arte pode transformar a atuação médica mesmo depois da sua formação? Bem, boa noite, boa tarde, bom dia também. E agradeço, Eduardo, ao convite, a gentileza do encontro, mais uma vez, através de você, a Bem. E eu posso começar respondendo essa pergunta, dizendo assim, que a arte ajuda a todos nós a lidarmos com a complexidade do ser humano. A própria aproximação de um conhecimento mais amplo acerca da saúde e da doença que pode nos levar a uma melhoria da relação médico-paciente na prática clínica. E por ser um elemento de criação, ela auxilia na construção do senso crítico, nessa capacidade interpretativa, não só do outro, mas das circunstâncias sociais e culturais onde o sujeito está inserido, o raciocínio não linear, uma certa lógica reflexiva, pautada também na intuição, na observação, na imaginação, na própria dimensão do autoconhecimento e de certas habilidades socioafetivas que potencializa justamente a capacidade da formação de indivíduos cada vez mais inovadores, criativos e flexíveis no âmbito também do manejo das situações que envolvem os seres humanos. Então, também pela natureza holística da arte, a gente pode pensar que uma educação médica através da arte ou ao lado da arte, com a arte, ela também pode ser direcionada para a construção de uma cidadania em que esse estudante é voltado também para uma perspectiva de valores capazes até de recriar a escola médica, projetos transdisciplinares ou multidisciplinares, quebrando certas barreiras entre áreas de saber, esse entrelaçamento entre áreas das ciências humanas, áreas das ciências naturais, áreas do campo da arte e a área da saúde, em que a gente pode realmente ampliar e pensar na dimensão da grande ciência da vida, que entrelaça a todas essas dimensões. Então, enfim, acho que posso começar falando dessa maneira. E eu mesmo, queria ver como é que tu percebes, porque a gente está numa tendência, e há muito tempo tem entendido isso, e é quase um expoente, algo muito comum de se ver, essa tendência da nossa cultura atual, ao individualismo, às questões mais pragmáticas, questões que fogem do subjetivo, e que tendem, eu fiquei tentando pensar numa imagem, algo mais preto e branco, tons cinzentos. como que a gente, como que a arte vem ou pode vir para ajudar a desenvolver, inclusive uma política que foi lançada no SUS há muito tempo, a política de humanização. Ora, veja, temos que ter uma política de humanização para cuidar de humanos que cuidam de humanos. Como que a gente consegue, a partir da arte, é possível fazer isso, tocar no subjetivo dos nossos acadêmicos, para que a gente consiga desenvolver e traçar ou caminhar até essa habilidade da alteridade. Talvez eu possa situar, para pensar, duas formas de caminhada. Uma que é a gente poder trabalhar com a arte em determinados conteúdos, em quaisquer que sejam os conteúdos, mas numa posição de receptor, aquele que recebe o produto artístico. A gente escolhe um texto literário, escolhe uma obra cinematográfica, uma obra musical, enfim, alguma linguagem artística de autoria, de alguma personalidade interessante. E, a partir daquele tema, isso pode ser oferecido dentro daquele contexto que eu quero trabalhar. Mas existe também um outro caminho, que eu acho que é um caminho ainda mais interessante e potente, que é o fazer com. É fazer com a arte, fazendo a arte, fazendo a arte com o outro. Então, a linguagem cinematográfica permite com que, através de um tema que eu considero irrelevante para trabalhar com aquele grupo de alunos, nós façamos cinema. E todo o processo de construção do roteiro, já que a gente pensa nessa forma de aprendizado, um aprendizado pautado nas emoções. Então, um certo exercício afetivo, ou sócio-afetivo, em que aspectos da dimensão humana, geralmente não verbalizados, porque são mais sutis, eles possam ser também oferecidos nessa experiência do fazer com. Costuma ser uma experiência muito agregadora, porque, particularmente, o cinema é uma arte coletiva. Você precisa de alguns parceiros, e a equipe, que pode ser aquela equipe da tutoria, os alunos da tutoria, com os quais eu desejo desenvolver também algo que esteja para além daquele problema estabelecido ali, metodologicamente da tutoria, mas que alcança uma linguagem que pode até se tornar algo que, para além da tutoria, ganhe um estatuto de um produto extensionista, colaborativa entre todos, e que, de repente, pode ser projetado no cine, clube universitário. Então, esse é um jeito. Existem vários outros jeitos. E aí o importante é pensar que, sim, a arte pode gerar um movimento de colaboração, de coletividade, mas ela também pode ser revida de maneira muito, digamos, intimista, e isso não necessariamente é uma desvantagem. Tá. Como é que a gente pode olhar essa abordagem, esse caminho, dar um conhecimento através de outras linhas de raciocínio, a observar para uma questão tão cara para a gente, tão fragilizada agora por causa da pandemia, que é a saúde mental. Como que a arte tem influenciado na saúde, e aí a gente está falando de saúde mesmo, de não adoecer, de preservar saúde. Como que a gente vê isso? Como que influencia a arte nisso? A preservação da saúde ou a prevenção do sofrimento através de alguns mecanismos protetores faz com que a arte também entre como um elemento que precisa ser reconhecido como inerente, algo que faça parte do cotidiano e que seja incorporado ao mais prosaico da vida das pessoas. As pessoas às vezes não se dão conta quando elas colocam um aplicativo, uma música para escutar enquanto estão no transporte coletivo para ir para o trabalho ou para a escola ou para a universidade. Aquela música é uma experiência estética. A música ali escutada que parece apenas entretenimento, ela pode ali ter um efeito já protetor, porque em alguma medida naquele momento a pessoa abstraiu ou a pessoa entrou em contato com um afeto que aquela música permitiu ela revisitar, de nos fazer reviver, muitas vezes emoções marcadas por músicas que fazem parte da nossa história de vida. Então, às vezes, a gente não percebe arte, arte, arte no cotidiano, arte, é, 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 mas a gente tem arte nas nossas vidas em maior ou menor grau sem que a gente saiba muitas vezes. Tendo essa percepção de que a arte é acessível, mas que pode realmente ser mais acessível ainda, é trabalhar, então, para que essa acessibilidade cresça e para que uma certa também curadoria no sentido, aqui brincando com a palavra curadoria, tanto no sentido curador de provocar uma certa condição de efetivação de saúde, quanto no processo de escolha, né, a curadoria no sentido do que é que eu vou escolher quando eu escolho me alimentar também de arte, que torne esse acesso um acesso realmente mais interessante, né, aí a gente pode falar numa cultura do cuidado que coloca a arte como um elemento privilegiado. Lu, queria te provocar a deixar uma mensagem com nossos professores que queiram se aprofundar nesse tema, queiram desenvolver seu lado artístico, ou mesmo os nossos acadêmicos que queiram entender melhor esse processo para que estejam mais abertos a essas experiências, ou, se você quiser, né, terminar com uma passagem de alguma arte e que a vontade esse espaço de um minutinho, mais ou menos, esteja. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que, assim, dentro dessa proposta interdisciplinar, coletiva, de uma construção plural, acho que a educação médica, ela precisa chamar para perto e dentro os arte-educadores. Acho que é um diálogo imprescindível para que a gente possa avançar em muitos e muitos temas, enfim, em tudo que pode estar ligado à dimensão humana e ao cuidado gentil conosco, né, com cada um de nós, para estarmos bem também para escutar e lidar com as complexidades do outro. Então, eu acho que encerro os meus 15 minutos aqui propondo que os arte-educadores estejam juntos aos educadores da medicina. Muito obrigado, Luciana, pela tua participação, foi maravilhoso, né, obrigado a quem está nos acompanhando e nos vemos até a próxima. Foi um prazer. tchau, 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 tchau Obrigado.